O que é isso? E aí E como é que ficou sem os pais, como um pequeno e um pequeno, ele foi obrigado a trabalhar muito. Ele começou com a pijavice, e pediu a pijavice turcima, que estão usando por isso, para que o mais grande crescimento entregar o trigo com o barra e o burbu de Tocque.